Olá, meu nome é Alexandre Maia, sou coordenador de projetos da Comunidade Terapêutica Nova Jornada, que recentemente conquistou a certificação ISO 9001. Afinal, o que é ISO 9001? Quais os benefícios que ela pode trazer para a minha organização? Bom, ISO, a sigla em inglês, significa International Organization for Standardization, que traduzindo, Organização Internacional para Padronização. É uma organização não governamental criada há mais de 75 anos, com sede em Genebra, na Suíça, formada por membros de mais de 90 países, que tem por objetivo o desenvolvimento de normas que visam a melhoria da qualidade de produtos e serviços. A ISO 9000 possui diversas normas. No caso da comunidade, a ISO 9001 refere-se ao sistema de gestão da qualidade. Os benefícios começam a ser sentidos já no momento da implantação, em que é feito um levantamento de todos os processos da instituição, de ponta a ponta. Nesse raio-x é possível observar muitas situações que antes passavam desapercebidas. Além disso, uma vez implementado o sistema de gestão da qualidade, os benefícios também são sentidos no aumento da satisfação dos clientes, no nosso caso dos acolhidos, produtividade e eficiência melhoradas, que levam à redução de custo, a melhora na comunicação e satisfação do trabalho, a equipe motivada, reconhecimento nacional e internacional, além da melhoria contínua dos processos de serviço. A certificação ISO 9001 traz credibilidade à instituição. E isso pode ser um grande diferencial pessoal, no momento da escolha da comunidade terapêutica para o tratamento, na confiança do próprio acolhido, na celebração de contratos de parceria e na própria captação de recursos. Bom pessoal, espero ter ajudado aí no esclarecimento de informações e dúvidas acerca da ISO 9001. Muito obrigado.